Lucas, você que é um cara refinado, você gosta de fundir? Eu gosto de fundir. E de fundir de chocolate. Mais ainda, meu amigo. Hoje a gente vai fazer um comparativo aqui entre o melhor e o pior avaliado de fundir de chocolate. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa incrível, maravilhoso que temos aqui, o Hora Épica. E vamos hoje fazer, Vlad, um experimento do... Não é do Máscara Mais Barada. Eu me confundi, mas é o melhor ou o pior avaliado. Confundir? Confundir? Ele pegou lá, foi muito bom. Eu me confundi. Tá, assim, é aquele mesmo esquema de sempre. A gente vai trazer aqui o fundir, fazer um comparativo entre o pior e o melhor avaliado, pra entender se essa avaliação que tem no aplicativo é apenas o sabor ou realmente tem um propósito por trás sem ser isso daí. Porque a gente já fez alguns experimentos aqui, algumas experiências gastronômicas, onde o pior avaliado tinha um sabor muito melhor do que o melhor avaliado. Surpreende de vez em quando. Surpreende, surpreende. E assim, a gente sabe que geralmente essas avaliações, tipo, de maneira geral, são de um... É só a comida, né? É o contexto. É. E tem uma outra parada. Sim. Eu li nos comentários, se alguém comentando, que existe pessoas que fazem pedidos nos restaurantes, e como, às vezes, eles não têm muita avaliação, a pessoa faz um pedidozinho pequeno e, mal intencionalmente, dá uma descida. Dá uma... Dá uma... Dá uma notinha. Verdade, mas é isso. Eu não sei se existe isso mesmo. Mas é possível. É possível, é possível. Eu acredito. Fundir de chocolate? Se inscreve no canal, deixa o like. Vamos pro primeiro. Bom, Lucas, temos aqui os nossos dois fundis. Certo. Esse aqui que é um bandejão com molho de fruto. Sim. E esse aqui que é mais... Bandejinha. Por ele. Sim. Ele por ele. Olha, vendo assim, Lucas, eu tendo a pensar... Sim. Que a tendência é quanto mais melhor. Justo. Então, eu acho que esse aqui deve ser mais bem avaliado. Vlad, eu não sei, cara. Eu fiquei a dúvida. Sabe por quê? Esse aqui parece mais gourmet. Ele vai lhe dar um pouquinho, mas vai ser gostoso. Pode ser. Tem um negócio de um chocolatezinho diferente ali. Não sei se é o chocolate ou o gosto de leite. Acho que parece um gosto de leite, né? É. Mas é ele por ele, né? Sim, sim. Ok. Sim. Letícia, é muito diferente a variação? Ok. Bom. Vamos... Esperentar? Esperentar, Lucas. Vamos começar com esse aqui? Sim, vamos lá. Por favor. Obrigado, Vlad. Vou aqui no Moranguinho, que é o clássico. Com um chocolatinho. Como que tá? Nossa, o chocolate tá meio duro. Parece um brigadeiro. Parece um brigadeirão. Tá. Vou pegar uma ovinha aqui e vou nesse outro aqui. Lucas, você já comeu um fundi? Com uma taça de vinho? Cara, por exemplo, não é essa não. Não? Você é um ser humano tão romântico? Eu sou um cara romântico. Eu sou um cara romântico, mas... Eu... Sabe o que eu gosto de comer? Uma gatinha, uma pessoa especial. Um vinhozinho. Um vinhozinho. Um sushizinho. Eu gosto. Sério? Eu gosto. Sushi com vinho. Não, não... Tá, pulou o vinho. Pulou o vinho. Pulou o vinho. É, um sushizinho. Me quebrou já, cara. É, um granuladinho. Tá bom, Lucas. Vamos voltar pro... Vamos voltar pro... Ele tá pensando... Levou a sério. O dente ruim que eu faço. Você viu? O cara se crachou o meu dente, tá ligado? Irmão, o meu dente é baseado em mim. Eu sou um cara legal. Ela se diverte. Não é só comida. A atração principal não pode ser comida, tem que ser você. Exato. Se o blog não é muito bom, eu estou. Entendi. Deixa eu aumentar esse aqui, Vlad. Ok. Ok, Lucas. Eu vou te falar. Tá muito bom isso aqui, cara. Tá mesmo. Esse doce de leite tá muito bom também. Hum. Tá mesmo. Eu só achei ele meio duro. Podia ser um pouco mais molinho. Eu vou dar um spoiler aqui. Um desses tem uma avaliação de 2.3. Nossa. E eu vou ter 4.9. Caraca. 4.9. Vou falar assim. O ingrediente aqui tá tudo fresquinho, sim. Tá tudo ok. Dá pra você comprar esse aqui na boa, assim. Uma delícia. Vai satisfazer. Se esse aqui for de 2.4, 2.3, totalmente injusto. Sim. Totalmente injusto. Bom. Vamos pro próximo ali, Lucas? Vamos lá. Aqui tem mais fruta, né? Bem mais fruta. E aqui o fundi tá na consistência do fundi mesmo, né? Sim, é isso. Isso aí parece mais um fundi de verdade. Ok. Vamos pegar o que? Isso aqui, uma bananinha. Eu achei muito legal, porque esse tem muita opção, cara. Sim, sim. Tem um kiwizinho. Tem abacaxi, manga, banana, uva e morango. E aí tá na consistência do fundizão. Eita, peraí que... Foi demais. Tá bom o chocolate aqui, hein? Tá bom? Ó. Aquele mozinho. Um de manguinha aqui, ó. Rapaz, eu acho que eu tenho a minha variação. Ah, não. Eu também acho que eu tenho a minha variação. Tem um incidente. Eu tô tentando. Tá tentando. Tá limpinho. A sua barba aqui não tá limpa agora. Ah, mas a barba é padrão, né? Todo vídeo que eu tô comendo alguma coisa faz o caso. Faz parte, ó. Um manguinho. Cara, tá tudo muito bom isso aqui. Sim. Isso também é o quê? É só um granulado. É só um granulado. Hum. É isso. Eu vou convidar uma gatinha pra comer esse fundizão. Esse aqui você acha que é mais bem a variação, Lucas? Eu acho que sim. Eu também acho, Lucas. E aí? Mentira. 2.3. 2.3. Quando chegou, levei um susto. Nossa, tá tão bonito. Você tá brincando. Porque eu pensei... Olha a qualidade do granulado, velho. Olha a diferença do granulado. Hum, o granulado realmente. Parece que é chocolate raspadinho. Aquele... Mas esse vem mais. O chocolate é muito bom também. E tem mais a opção de fruta, cara. O granulado tá bom pra caramba, mano. Sim. Tipo, tem a mesma uva, tem o mesmo morango, mas tem banana que é muito bom. Tem quilo, tem amacaxi. E aqui, assim, desculpa, mas isso aqui não é consistência de um fundizão. Isso é brigadeiro. É um brigadeiro, cara. Sim. Se você fizer isso aqui, ó. É, vira um brigadeiro. É um brigadeiro. Ó. Capturou a uva. Já que ela tava querendo ir embora, eu vou... Vou deixar ela mesmo? É, e eu vou te falar por quê. A maioria das avaliações aqui estão dizendo pedido atrasado, pedido errado. Não respeitam o prazo. Solicitei uma salada de frutas e veio apenas banana e manga. A gente já sabe de onde veio. Banana e manga. No mesmo lugar é raio. Então, mais uma vez, aquele caso de que o restaurante é mal avaliado e que ele não cumpre o prazo. Sim. Tem todos esses problemas em torno, né? Cara, porque tá muito bom. Sim, tá muito bom. Assim, esse aqui tá muito bom também, mas... Isso aqui é mais completo. É isso que eu ia falar. É mais completo e é mais fundi. Sim, é isso. Vamos, Lucas. Erramos o primeiro. Nossa, erramos o primeiro. Hoje a gente teve um programa pra pedir, que era pra vir dois desses, e veio só um. A gente pegou dois? A gente pegou só um. Ah, ok. A gente tem um inteiro programa. Já, já. Já deu pra entender um pouquinho o motivo. Ok. O próximo? Vamos no próximo. Lucas, mandaram uma feijoada aqui, cara. O que é isso aqui, irmão? Não é nem feijoada, parece isso aqui. Sabe aquele feijão que deixa num pote de sorvete congelado e depois tira? Sim. Nossa, exatamente. Com batata aí dentro. O que é isso aí dentro, cara? Cara, será que é abacate? Meu irmão, o que é isso, cara? Nossa, o cheiro... Dá uma cheirada nisso aí. É o feijão no pote, cara. Ó, Lucas, a gente vai ter que comer. É sério. Mas avaliando assim. Não dá, não tem como. Esse aqui tá bonitinho. Esse aqui é a bandezinha. O brownizinho, é. Tem um chocolatinho aqui, acho que um leite condensado. Ó, isso é da hora. Um mexidão, cara. Sobrou a salada de fruta do cara lá. Bateu, sei lá, o caldo de feijão aí. Ficou isso aí, cara. Cara, é tudo estranho. A cor é estranha, a consistência, o cheiro. Não tem nada agradável. Eu vou te dar uma opção, Lucas. Por qual você quer começar? Vamos pelo pior, logo. Vamos pelo pior. É isso aqui, salva o sabor. Limpa, limpa um pouquinho a boca. Mas assim, você tem uma teoria de qual que é o melhor e o pior avaliado aqui, antes de a gente experimentar? Não sei, mas talvez eu tenha uma ideia. A gente se enganou primeiro ainda. Não, não, não. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Pelo amor de Deus, esse aqui não dá. Depois assim, cara, eu vou experimentar depois. Vamos ler alguns comentários. Antes de a gente experimentar, vamos fazer uma observação. Por favor. Ele veio, eu vi ele em cima da mesa, embalado, que parecia que tinha uma bomba nuclear ali dentro. Tava tudo vedado, assim, cheio de plástico. E agora eu entendi. É pra ninguém entender, tá ligado? E se você ver, manda voltar pro iPhone. Eu tenho como, cara. Muito feio. Por que tá aqui? Escuta aqui, ó. Não aceitar com o lacre aberto. Ninguém vai aceitar isso aí. Não vai. É pra entregar em casa e o motoboy já sai fora. Não dá chance de devolver. Vou experimentar isso aí. É uma matata, cara. O que é isso aí, mano? Não, pega caprichado. Calma, calma, calma. É barana? Será que é isso? Eu não sei, cara. É maçã. Não dá pra saber, cara. Nossa, o cheiro é muito ruim. É sério, mano. Nossa, o Batman mandou pra dentro, sem dó. Ô, não, vai. Pera aí, vai. Calma. Acima de mim. Calma. Deixa eu falar. Eu achei que ia ser o fim do mundo, cara. Não é o fim do mundo. Bom, longe. Mas não é o fim do mundo, cara. Sabe qual gosto eu tô sentindo? Hum. De chocolate. Ralo. Um pouco doce. Um pouco doce. Pouco chocolate. Sim. E banana passada, cara. Não, é muito ruim, cara. Banana passada. Eu não tinha que pegar banana. Banana passadaça. Irmão do céu, cara. Sabe aquela banana que fica no final da fruteira, amassadinha, toda pretinha, assim, que você abre, ela tá toda machucadinha. Aí você passa a faquinha pra tirar o machucadinho ali. Sim, exato. Aquele mosquinho, né? Aquela mosquinha ali. É essa banana. Bom, Lucas, vamos ver se... Nossa, a banana tá muito ruim, cara. Eu não tinha que pegar banana. Tá ruim mesmo. Vou experimentar aqui o brown, cara. Eu vou embora. Eu vou com você, Vladinho. Ó, esse aqui é da hora, hein? O brownzinho tá bom. Não é difícil, né, Lucas? Tem muita dívida de glória. Ó, vamos pegar o vinho aqui. Tá muito bom esse brown, cara. E esse chocote tá muito bom também. Tá acertado. Ah, e isso, pessoal, fundi. Isso. Isso aí. Aquilo ali é algo que eu não sei definir o porquê. Cara, eu não tenho palavras. Isso aqui não existe, cara. Me desculpe, pessoal. Mas como é que o pessoal vende isso? Cara, assim, se eu comprasse um fundi no aplicativo e esse fosse o primeiro que eu recebesse, eu nunca mais ia comprar um fundi de chocolate na minha vida. Não tem como, cara. O imo seria separar, né, o chocolate das frutas. Não, o imo é fazer comendo a banana. Tá comendo a fruta que tão ruim. Não, tá horrível. Tá horrível o sabor. Tá tudo meio velho. Aí se misturar tudo, não dá pra ver que tá velho. Aí fica tudo cobertinho. Provavelmente. Cara, esse aqui tá muito bom. Bom, Lucas, e aí? Ah, não. Qual que será o pior avaliado? Hum, Vlad, eu não sei. Hum, eu acho que é... Esse aqui. Eu ia ver ter essa, mas aí eu achei que ia ter muita cara que pau, né? É muito claro. Qual? 3.8. Esse aqui é 3.8? É mais do que o outro. Cara, eu daria zero com isso aqui. Jogou uns comentários desse 3.8 aqui. Por favor. Porque, cara, não tem menor cabimento. Isso daí foi uma das piores coisas que eu já comi aqui no canal. O que é inaceitável é que o outro, que é da hora... Não tem nem o comentário. É 2.3? Esse é 3.8? Ok. Então é isso. Lucas, a gente errou um, acertou o outro. Mas isso aqui foi um crime contra a humanidade. Não tem como, cara. Isso não é um fude. Isso é uma... Não dá, não dá, não dá. Assim, cara, se eu tivesse essas frutas fresquinhas ali... Menos mal. Menos mal. Mas, cara, a banana tava passadíssima. Passada demais. Não tem como. É isso aí. Lucas, a Kate Rom um acertou um. Então a gente não ficou em conclusão alguma. Nenhuma, zero. É isso aí. Siga o Lucas no Instagram. Siga o Vá do Instagram. O Ara Épica no Instagram. E no TikTok. Até a próxima.